Encontrámos a melhor geocache da cidade. Olá pessoal, estamos de volta para mais um episódio de geocaching. Hoje vamos mostrar mais três caixas, mas de uma maneira um pouco diferente. Fomos até ao Moinho da Mourisca, em Setúbal, e encontramos apenas uma caixa. Depois regressámos a Lisboa. 14 metros para a caixa e ela não abre. Está debaixo de umas pinhas, que é a pista. E estamos junto ao parque de merendas do Moinho da Mourisca, em Setúbal. E não há pinhas. Tem ali pinhas. Pinhas, isto não carrega a caixa. Carregou, espera lá. Não. Ok, é junto à estrada. Adriano, junto à estrada. Junto à estrada. Pelo menos... Será que está aqui na raiz da árvore? Ele diz que está na placa? Epá, eu encontrei a caixa. Não sei porquê. Já. Eu encontrei... O Adriano é tão cego. Só podia estar neste buraco. Só podia. Mete ali a mãozinha. Mete. Ai, Adriano lindo. É um desenco de caixa. Porque eu sou muito bom nestas coisas, não é? É uma caixa? Será? É uma caixa? É uma caixa? É uma caixa? É uma caixa? É? É uma caixa? É? É o Moinho da Mourisca. 24 de 6 que é a última. 24 de 6? Última. Precisamos de uma caneta? Quem tem a caneta? Ou está o Zé? Onde é que está o Zé? Ali! Primeira caixa do dia? O Moinho da Mourisca. Isto é numa espécie de sapal. Muito fixe esta zona. Tentámos fazer uma caixa mistério, mas a matemática está nos a falhar um bocadinho. Depois tentámos mais tarde. E agora que estamos em Lisboa, encontramos a melhor geocaixa da cidade. Vamos lá tocar piano. Aqui. Toca. Aqui toca. Aqui não. Será que tem que levantar todos ao mesmo tempo? Será que é os dois? Não. São os dois. Não toca piano. São os dois ao mesmo tempo. São os dois. E eu não consigo tocar com os dois porque estou a gravar com uma mão, não é? Talvez seguraria. Ah! Estava quase caído. Toca piano, meu amigo. Não sai filha da mãe. Caramba. Encaravola. Acabou-se o piano. Difícil. Difícil. Caixa de logbook. Caixa de logbook. Caixa de logbook é. E... Pois é. Pois é pessoal. Está feita. Uma caixezinha de logbook. E uma das melhores... Com um excelente container. Exato. Um dos melhores containers que vi em Lisboa. Aliás, extremamente bem disfarçado. Ainda bem que não está aqui ninguém para podermos mostrá-lo à vontade. Mas... Deixa eu focar, melhor. Melhor ainda. O container está extremamente bem disfarçado. E se repararem, até... A parte vermelha depois vai para cima, portanto não subir mesmo nada. Está... Impecável. Grande vista. Que vocês não conseguem ver porque está tudo preto. Mas pronto. O Adriano é uma grande vista também. Vocês têm aqui um miriado. Portanto, é um belo sítio. Uma bela caixa. É uma das... Nota 5 em Lisboa. Nota 5, é? Nota 5? Nota 5? Nota 5? Nota 5? Nota 5 de 0 a 5? 4. Sim, 4. 4? Porquê 4? Porque podem ver melhores. Não tens 5 para dar. Pois. Até esta altura eu não vi melhor. É só por isso... Se acudou 4. 5. Pronto. Provavelmente esta vai ser uma das caixas do ano. Ok? Depois quando fizermos aí a releitura. Pista. Com uma cara de quem está a ser gravado. Magnético. E depois tem uma imagem de spoiler. Uma imagem de spoiler. Qual é a imagem de spoiler? Isto está mesmo no cantinho. Ok, já percebi-te. Será que está aqui? Direto? Vamos lá gravar a luz e a gravação. Será que ela está por baixo? Epá, desvia essas coisas porque eles andaram para aqui em obras e terraças. Ela dá para ver que está ali qualquer coisa. Mas aqui não é. Vê-te com esta pedra. Magnético. Vê-te com esta pedra. Não é. Então se é magnético é muito mágica. Ela está aqui. Olha, isto é em ferro. Realmente eu não tinha visto. Ah, aposto. Aposto. Tenta meter a mão assim por baixo. Ali na ponta. Ainda bem que o Adriano diz que pelo menos de um lado não tem. Ainda bem. Ainda bem. É magnética mas ela na verdade não estava a colar. Vamos lá abrir. O vulcão. Como é que se chamava? O vulcão de água. O vulcão de água. É só mais uma cenaita de um rolo fotográfico. Um rolo fotográfico com umas dicas. Pronto. Mais uma caixa de rolo fotográfico com umas dicas e pronto. E chama-se o vulcão e está aqui. O vulcão é este. Reparem. Toda a gente deve conhecer este vulcão da Expo. Ele normalmente dia deita água. À noite não deita. Segunda caixa da noite na Expo. Nós não vinhamos fazer caixa. Mas acabámos já fizemos duas. Duas. Bem. Obrigado por continuarem a assistir. Deixem as vossas sugestões nos comentários. Deixem o vosso like. Até à próxima. Fiquem bem.